Olá, em tempos de pandemia nunca se falou tanto na valorização dos professores, principalmente quem tem criança em casa e está precisando acompanhar as crianças nas aulas virtuais, né? É nessas horas que muitos pais, independente da classe social, estão reconhecendo a importância do trabalho desse profissional. Mas como é que está a realidade dos professores, em especial aqui em Mato Grosso? Não está fácil não, gente. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Chegamos até aqui de máscara com todos os cuidados, né? Lembrando sempre. E o nosso convidado aqui no estúdio é o presidente do Sintep, né? Que é o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Valdeir Pereira. Valdeir, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui presencialmente, né? Eu queria já, assim, antes de falar de todas as demandas que vocês estão levando para o governo do Estado, como é que está a situação do professor da rede pública aqui em Mato Grosso, e talvez em especial interior, né? Eu queria que você desse um panorama primeiro. É, nós temos diversas realidades, né? Mas hoje tem uma situação que ela é dramática, que é a omissão por parte do governo do Estado em resolver o problema dos profissionais que estão desempregados, sem nenhum tipo de vencimento desde janeiro, e o governo não tem se debruçado para resolver o problema, sabe que existe. Então, esse tem sido um dos dramas que, nos últimos dias, tem ficado a flor da pele aí os profissionais de educação. Das redes municipais, que é onde nós temos atuação, nós temos diversas situações, né? Entre elas, os profissionais que já estão alocados na rede municipal, a realidade de contrato temporário é muito inferior a realidade que a gente vive no Estado, mas os profissionais estão com a tal das aulas remotas, né? Aulas à distância, utilizando plataformas que muitas vezes angustiam muito, porque é feito a cobrança, não é feito, é ofertado nenhum tipo de material, subsídio para esse trabalhador, e ele está desenvolvendo a atividade dele à distância. Então, assim, é muito gritante a realidade, mas o louvável disso tudo é o esforço que os trabalhadores da educação sempre fez e sempre está fazendo. Até essa semana passada, comentava com a minha esposa, né? Eu falei, ó, se você vai no órgão público e o computador não está funcionando, ele vai dizer para você, ó, está fora do ar, não está funcionando, você vai embora. Agora, da educação, quando diz para o professor, ó, você tem de organizar o seu material, gravar a aula e não sei o quê, ele se vira, ele vai, ele compra computador, compra celular, contrata plano de internet, se vira nos 30 para fazer aquilo sem ter o apoio do poder público, o que difere muito de outras categorias aí nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando e que sempre foi a realidade no Brasil inteiro. Desses profissionais desempregados, vocês têm um número? Quantos são no Estado todo? Olha, no Estado é em torno de 6 a 8 mil contratos. Agora, qual que é a diferença? O único profissional, ele representa o CPF, ele pode ter 3, 4 contratos diferentes. Agora, em quantitativa de pessoas que seriam contratadas aí, gera em torno de 4 mil CPFs, né? Traduzindo para o modo como o governo traz, para esse momento de contratação. E é muito dinâmico isso. Quando inicia o ano letivo, você tem o arranjo da vida do profissional efetivo, que vai assumir coordenação, vai assumir outros espaços dentro da escola, é liberado para qualificação profissional. Então, outros saem para tratamento de saúde de 60, 90, 120 dias. Então, só quando inicia o ano letivo, é que você tem uma dinâmica e isso não é estático. Então, só quando começa mesmo que você tenha um panorama. Então, às vezes, de início você tem 2 mil e 500, 3 mil contratação, mas depois de 15 dias você já está lá com 6 mil contratações ou mais, por causa dessa dinâmica. Agora, qual que é o grande problema em relação a isso? Se o governo do Estado efetivasse, já que ele tem um concurso público, no mesmo ritmo em que os profissionais saem da rede porque pedem exoneração, muitos porque se aposentam, a gente não teria esse drama de contrato temporário tal qual nós temos hoje. Mas isso é muito lento, é necessário fazer greve aqui no Estado de Mato Grosso para o governo fazer o chamamento de concurso público. Quando foi o último concurso na educação? O último concurso público foi em 2018, que teve a homologação dele, e agora em 2016, 2019, nós tivemos aí a prorrogação desse concurso público, a validade dele, mas ele já está aí praticamente quase perdendo o período dele, porque ele foi prorrogado. Você falou desde janeiro, né? Na verdade, muitas escolas não iniciaram o ano letivo porque teve aquela greve longa, e isso daí atrapalhou também? O calendário estava ainda se adaptando? Então, nós temos três realidades aqui no Estado de Mato Grosso. Primeiro, das escolas que têm o primeiro calendário, iniciou o ano letivo no mês de fevereiro, e tinha as escolas que começariam agora no dia 23 de março, e tem também a realidade das escolas, como é no caso de Cáceres, que ainda está mais atrasada ainda o calendário, em virtude de intervenções e outras questões locais que interferiram na questão do calendário local em Cáceres. Então, são três calendários aqui do Estado de Mato Grosso. O segundo calendário iniciaria no dia 23. Então, houve a suspensão do início das aulas, e essa semana passada, de novo, teve aí a prorrogação desse início do ano letivo, de maneira que os trabalhadores da educação de segundo calendário não foram contratados porque o governo não quis. Porque o primeiro período, do dia 23 ao dia 5, ele foi considerado como período de recesso. Quem nos acompanha para entender isso? Durante o término do primeiro semestre, tem um período de 15 dias, e isso faz parte do contrato. Então, quem é contratado do Estado para o ano letivo, então já tem o direito a esses 15 dias, que é considerado como 15 dias de férias. E é um direito do estudante, e é um direito do trabalhador da educação. Agora, o que o governo do Estado considerou isso como férias? Então, não terá esse período de recesso, e não contratou as pessoas. Então, assim, é uma coisa irracional que o governo do Estado de Mato Grosso está fazendo nesse momento. E a outra crítica que a gente tem, você iniciou aqui tratando a questão das aulas virtuais, das aulas remotas, é a oportunidade de utilizar os trabalhadores da educação para contribuir dentro desse processo. Agora, como que você fala em aula remota aqui no Estado de Mato Grosso, e você não tem a figura principal, que é a figura do professor coordenando esse processo? É uma coisa surreal dizer que está sendo disponibilizado pela TV Assembleia. Eu tenho dentro do veículo que eu ando, pega a TV e a TV... A Assembleia não pega... A próxima Assembleia não pega o sinal dela. Então, como que chegará nos 141 municípios, lá em Confresa, chegará lá em Juína, Nova Bandeirantes, todos esses locais, que não tem sinal dessa TV. É você enganar a sociedade, fazer mídia, utilizar o recurso do contribuinte para propagar uma mentira. Eu conheço uma situação, uma pessoa que é simples, né? Uma família simples, os dois, os pais, trabalhadores, não avançaram muito no estudo, então pararam aí no ensino fundamental. E tem filho estudando numa escola pública, estadual, que está disponibilizando as tarefas, as atividades. Aí a família que não tem condições de imprimir, porque ela foi fazer a conta e ficava muito caro imprimir. Aí a escola estava fornecendo material, tinha que ir na escola buscar. Então, assim, só que a família não consegue acompanhar. O menino já está um pouquinho mais avançado, os pais não estudaram aquilo, não sabem orientar os pais. Essas aulas virtuais, vocês estão conseguindo perceber, assim, detectar essas diferenças sociais entre as famílias? Porque as crianças estão tendo que se virar sozinhas, esses professores não poderiam ser melhor utilizados, então? Porque é uma realidade que eu acho que não tem como fugir, né? Está todo mundo indo para o virtual, para a live, escolas, seja públicas, seja particulares, sejam de pós-graduação, todo mundo fazendo pela internet. Qual seria, Valdeir, assim, a solução, inclusive para atender essas expectativas, de trazer os professores, de melhorar esse ensino, assim? É, eu digo isso para você, não da experiência de outro, mas da experiência de casa. Eu tenho as minhas crianças na escola pública estadual, na escola pública municipal, né? Então, eu não abro mão da escola pública, que é o local onde eu estudei e elas estudam. Então, eu digo qual está sendo a realidade, né? Em razão disso. É disponibilizado material, se a gente ainda tem um suportezinho, consegue que as nossas filhas tenham acesso a isso, baixem esse material. Mas qual que é a eficácia? Não há o acompanhamento clínico do professor. É aquela coisa de você dizer bem assim, olha, você vai no médico, mas se você for atendido pelo recepcionista, tá bom, não precisa ir no médico. Então, essa que é a lógica. Então, o governo do estado de Mato Grosso está perdendo uma oportunidade ímpar de utilizar os professores que estão à disposição nesse momento. A outra oportunidade é discutir o acesso à tecnologia que ela veio para ficar. Então, não é a mesma coisa você pensar que você ter o acesso ao WhatsApp, é a mesma coisa você pensar numa plataforma ou em mecanismo para o processo de aprendizagem, complementar aquilo que é ofertado dentro da sala de aula, da presencialidade do aluno dentro da escola. Então, uma oportunidade ímpar que o governo teria aqui de utilizar os profissionais de educação, já antecipar como que poderia ser esse processo, uma avaliação ampla ao término da pandemia, saber o que que utiliza, o que que não utiliza, o que que é necessário. Mas uma coisa é fata, aqui no estado de Mato Grosso precisa democratizar o acesso à internet. Então, o governo do estado, suponhamos que ele tivesse investido, imbuído na questão educacional, ele poderia pensar numa lógica de fazer como foi feito do caixa. Você tem um aplicativo aqui por parte do governo do estado, onde você tem por parte das operadoras o acesso a uma internet específica para aquele aplicativo, para ser utilizado como um mecanismo de aprendizagem, e o cidadão que está lá no outro lado receber isso. Então, o governo do estado faz um grande godo, engana a sociedade de Mato Grosso em escondizos. Estamos ofertando o ensino de qualidade, está sendo ofertado uma organização para isso, quando na realidade você não tem a eficácia na ponta disso. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público já questionou o estado sobre a eficácia daquilo. Como que você controla quem está fazendo as atividades ou não, se você não tem o professor? Vocês já estão em negociação, fizeram reunião com o governador, fizeram uma manifestação buscando apoio dos deputados. Como é que está essa negociação toda? Como é que foi essa reunião com o governador? O que foi passado para vocês de dificuldade em atender esses pedidos? A última conversa que nós tivemos com o governador foi no ano passado. Desde então, o governador não recebeu o sindicato nenhuma vez. E na última que nós tivemos no Palácio do Governo, nós solicitamos uma audiência com o secretário da Casa Civil para tratar de três pontos específicos. A questão do auxílio emergencial para os profissionais da educação, a sanção da lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, criando o auxílio emergencial e também para tratar da suspensão da aplicação da alíquota previdenciária. Já se foram três semanas e até agora não houve uma resposta desses três pontos. E até alertávamos na época o governador, o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, que quem tem fome, quem está passando necessidade, vendo as contas chegando, abrir na geladeira e ver que nem água talvez vai ter lá dentro, porque só não está cortada, porque muitos municípios tomou a iniciativa de proibir durante esse período de pandemia o corte, mas assim que voltar à normalidade a água vai ser cortada, porque a dívida só vai aumentando durante esse período. Então, essas pessoas que estão nessa condição sem contrato e não é apenas da educação, você tem diversos outros setores da economia, então como que você não cria o caos? É o governo intervindo e injetando dinheiro na economia. Então, nós tivemos aí relato, que recebi inclusive áudio de professores falando assim, a única solução nesse momento que eu tenho é me forcar, me matar, porque não tem saída. Você tem, de um lado, o governo que age com truculência e do outro lado você tem a necessidade das pessoas que necessitam do Estado. Então, há necessidade de ter um olhar para as pessoas, para o cidadão aqui do Estado de Mato Grosso, mas para além disso, tem que ter uma coisa muito simples, que é a pessoa ser humano e se colocar no lugar do outro. E o outro ponto que nós tratamos é a reforma da Previdência, que foi, está em etapas aqui no Estado de Mato Grosso, aprovou uma alíquota de 14%, essa alíquota pode ser aplicada no mês de agosto, que é o limite, mas aqui antecipou, já vai ter agora no mês de junho 14% de confisco de pensão e aposentadoria, que as pessoas contribuíam para a Previdência depois de aposentado naquilo que excedia 14% e o governo alterou isso, dizendo que o que excede a um salário mínimo será confiscado em 14%. Então, a pessoa contribuía para a Previdência com cento e poucos reais, agora vai passar para praticamente mil. Então, nesse momento de pandemia, a gente tratou com o governo, olha, suspende isso para agosto, pelo menos as pessoas terão dois meses de fôlego aí para passar esse momento, que você está em casa, aumenta tudo. E quem está na situação de aposentar está dentro do grupo de risco, então essas pessoas estão ainda numa outra situação mais dramática, então não faz sentido aplicar isso. No entanto, o governo não respondeu ainda a esses pontos e a gente espera que ele se sensibilize, nunca é tarde para a pessoa se revestir de humanidade e atenda aos contratos temporários. E o outro ponto, que a gente não aprofundou, mas já alertamos que precisamos discutir com o governo, é a questão da valorização, do passivo que existe da revisão geral anual e da lei 510, que desde que assumiu o governo não cumpre essa pauta com os trabalhadores da educação. Bom, existe aí algum calendário de negociações? Vocês já conseguiram alguma nova data para conversar sobre isso ou ainda não tem? Nós ainda não solicitamos em uma audiência com o governo para ver se, de repente, a gente possa ser recebido. Agora parece que ele está com a Covid, então isso dificulta ainda mais a conversa com o governo. Mas nesse final de semana, nós reuniremos a categoria de maneira virtual, os 141 municípios, e a gente vai pensar aí de que forma essas cobranças vão ter que tomar uma outra roupagem. não dá para quem está lá na ponta sendo desvalorizado ver o governo criar verbas indenizatórias num momento de pandemia e aquele direito que é do trabalhador que ele já adquiriu esse direito ficar à mercê do governo aplicar quando ele quer. Bom, Valdeira, a gente está tentando fazer uma entrevista, uma live com o governador, ainda não conseguimos, houve um imprevisto, a gente teve que ser desmarcado e também com os secretários, nós nos estruturamos para passar a fazer entrevistas ao vivo também à distância e aí nós vamos levar essas situações que você passou aqui pessoalmente, mas assim, para a gente encerrar, antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir para você que se você tivesse essa oportunidade de levar uma pergunta para o governador numa live, a gente vai, digamos, ser então os intermediários, que pergunta você deixaria para ele? Qual é a política educacional que o governo pensa para o Estado de Mato Grosso? que até agora não demonstrou para a sociedade, para o cidadão, para que o governo veio e qual é a política dele, uma vez que entra com a ação de inconstitucionalidade para não aumentar o recurso da educação, entra com inconstitucionalidade em relação dos recursos da Unemate, então qual que é a política do governo pensada para a pauta educacional aqui do Estado de Mato Grosso, uma vez que sequer tem um plano estadual de educação que era o que no mínimo nortearia a política para o cidadão que está lá na ponta nos acompanhando. Ok, vamos transmitir a sua pergunta, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente encerrar? É só agradecer mesmo a oportunidade de vir aqui, sempre um bate-papo muito descontraído, foi um dos primeiros lugares onde a gente deu entrevista, assim que nós assumimos o Sintep Mato Grosso e dizer para os pais que a nossa expectativa que assim que retornar esse momento de pandemia não ser contabilizado qualquer tipo de coisa como o processo educacional, mas que a gente possa retomar exatamente de onde nós paramos para que o filho e o cidadão aqui do Estado de Mato Grosso possa ter acesso à melhor educação do Brasil e não maquiar isso aí de qualquer arranjo aonde você tem um grupo que tem acesso e uma grande maioria que tem negado o direito à educação e agradecer. Ok, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Bom, nós conversamos com o presidente do Sintep de Mato Grosso, Valdeir Pereira e essa entrevista então fica disponível no nosso canal do YouTube nos sites RDTV, RD News, tem chamadas nas redes sociais, nós vamos transmitir ao governador, aos secretários que a gente está buscando essas entrevistas também, todas essas preocupações dos professores. Convido você também a curtir esse vídeo, a compartilhar, colocar comentários ali, se quiser lançar perguntas, nós vamos continuar acompanhando os comentários, se houver perguntas, vamos anotar para transmitir também para as autoridades. Obrigada pela sua audiência, a gente se vê na próxima, fique bem, use máscara, se cuide. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.